Na vida ou no esporte, um vencedor não nasce pronto. Se faz na força do caráter, no respeito pela ética, na busca por valores. Já vem com talento, mas é moldado pelas lições aprendidas com os que dedicam a vida a um grande ideal. Porque todo vencedor depende de outro, que não sobe no pódio, não é alvo de fleches, nem ganha medalhas, mas sabe a diferença que faz. Profissional de educação física, a orientação que faz a diferença.